Já dizia o ditado, a verdade está lá fora, ou quem sabe canalizada em forma de uma lupa? Este é o Papo de Milk Bar número 33! Olá, Lactolatras! Diretamente de Clock Town, nessa mesa de boteco, eu sou o Samy Fry, eu vou cutoeiro, e na teoria é fácil, eu quero ver o que eu comprovar dentro dos jogos. Fala aí galera, eu sou o Felipe Ferraz, e hoje a gente vai discutir o que aconteceria se a cueca do Link fosse rosa. Muito bem, hoje nós vamos dar início a uma pequena série de outros podcasts que a gente vai lançando esporadicamente, que é sobre teorias dentro da série Zelda. Porque a série Zelda, em seus mais de 30 anos, ela carrega um lore considerável. Ainda com tantas enciclopédias, explorando cada uma dessas questões da mitologia dessa franquia, os jogos deixam margem para os jogadores exercitarem a sua imaginação e procurarem encontrar a verdade por conta própria. E fomentando mil e uma teorias, especialmente quando um Zelda novo é anunciado e nós vemos os elementos que são mostrados nele, e a gente tenta procurar soluções dentro do nosso conhecimento prévio dessa série. Nós vamos aqui enumerar algumas teorias passadas da série, algumas que já foram até desmitificadas, tanto por discussões ou por jogos que sucederam depois. Mas é para a gente ver o quão fascinante que a série deixa algumas lacunas para nós, jogadores, podermos preencher e gerar mil e umas discussões. Especialmente em uma época outrora da internet, onde existiam vários fóruns de internet para as pessoas jogar sua teoria e as pessoas concordarem, discordarem, elequando seus pontos. Uma coisa que eu queria adicionar também é que as teorias de Zelda são algo que eu acho que boa parte da comunidade de Zelda existe por causa disso, porque é uma comunidade que meio que se juntou para discutir o jogo, coisas que o jogo deixou em aberto. É uma série muito única nesse aspecto, porque ela está no meio termo entre algo tipo Mario, que é tipo, cada jogo é um jogo, não importa as ligações e essas coisas, e uma série mais ligada mesmo, tipo, sei lá, um Mize Effect, um Elder Scrolls, que os caras fazem realmente uma linha do tempo detalhada e ligam personagens com a história do mundo, e você que sabe a história toda. A certo ponto, o Zelda está no meio termo, que eles fazem um pouco disso, mas eles não ligam tão forte, então fica muito aberto à interpretação, você ligar as coisas por conta própria, e isso é algo que junta a comunidade, as pessoas gostam de discutir isso. E por isso que o Fórum de Zelda bombava antigamente, por causa disso, em parte. Eu, pessoalmente, eu entrei na comunidade meio que por causa disso, eu adorava discutir o jogo, até hoje eu gosto. É, eu creio que boa parte disso também se deve à falta de que lançar um Zelda ou outro, há um espaço de tempo muito grande, de mais ou menos uns 4 ou 5, dependendo do período de tempo, mas aquele período, assim, na virada do ano de 2000, até por volta do lançamento de Twilight Princess, a gente teve alguns lançamentos bem esporádicos, e até saiu um Zelda novo, o que a gente tinha era discutir os Zeldas passados, foi antes de um Rural Store. Sim, é algo que mantém a comunidade ativa, exatamente. Quando você não tem um jogo novo, você tem coisas para discutir, muita coisa para discutir sobre os jogos antigos, e continuar criando ideias novas, você não precisa só esperar os lançamentos. A comunidade se fica revisitando esses jogos, começa a, quando ela está revisitando, está só jogando, por andar, começa a perceber uns detalhes sobre determinados personagens, porque eles fazem determinadas coisas. Ah, é um conceito até que hoje em dia se usa muito em redes sociais, né, de engajamento, que a Nintendo meio que, na sorte, eles criaram uma série com alto engajamento. E eu acho que, assim, tu comparaste até com o Mario, e fazendo um meio termo entre um jogo como o Mario, que tem uma preocupação mais no gameplay, o Mass Effect, que são RPGs pesados em texto. Eu acho que é justamente isso, o Zelda, nesse aspecto, ele é um meio termo. Então, olha, nós temos aqui um jogo que você vai se divertir só jogando e focando na história principal, mas, como eu falei, são 30 anos de um lore que eles também se preocupam, assim, em trabalhar o que é este universo, o que são essas raças, como eles vivem, que histórias passadas elas possuem. É, e é um mundo, apesar de ser discutível, né, mas isso é bate-papo no timeline, é um mundo só, tipo, é uma história só. Não é que nem um Final Fantasy, por exemplo, que também é um RPG famoso, mas que cada jogo é separado e pronto. Não tem uma ligação forte entre os jogos, fora o elemento que... Algumas pessoas em Final Fantasy tentam até coligar, assim, alguns mundos de Final Fantasy com citações que, ao meu ver, são só pequenos easter eggs, mas ele leva Não! O personagem falou isso, então é por isso que o Final Fantasy X, se passa o mesmo mundo do Final Fantasy VII, mas não é o propósito dos caras em que ele trabalha, isso foi só um pequeno easter egg. É, é, Zelda também tem muito disso, tem easter eggs que não tem nada a ver com a timeline, tipo, máscaras do Majora's Mask que aparecem no Enderaker... Mas, assim, Zelda ainda permite que, como você falou, ainda se passa tudo no mundo só, e a maioria das teorias que nós vamos discutir aqui são mais correlacionando o personagem que, supostamente, apareceria no Zelda anterior, e que nós temos a menor informação no Zelda... em algum Zelda que veio posteriormente, que confirma ou desmente a aparição de tal personagem. Aí... aí que vem o trabalho investigativo das pessoas começarem a buscar as coisas, e, como tu falaste, isso ocorre no engajamento porque, uma coisa fácil, eu lanço uma teoria aqui, meus pontos são esse, esse e esse. Mas, quando a pessoa vai ler, ela traz com ela uma outra carga de conhecimento da série que vai ou confirmar isso, tendo mais informações, ou vai desmentir, e fala, não, isso não pode acontecer porque, por causa disso, disso, disso em jogos, que a pessoa que elaborou a teoria original pode ter passado apercebido por ela, ou ela pode não ter jogado esses jogos. É, e isso gera até... isso é até interessante. Eu, tipo, aprendi muito sobre como debater, debatendo teorias de Zelda. É, eu concordo que, assim, ambiente de fórum, apesar dos pesares no ambiente de internet, que é muito... pode ser um lugar muito perigoso, certas vezes, mas eu concordo contigo. Eu aprendi a discutir assuntos, assim, a não querer xingar o outro e... É, procurar as falhas no argumento, procurar as vantagens no meu argumento. Isso, basicamente, discutir um assunto é, basicamente, mostrar meus pontos, aí você... se você for discordar, não é só... não é simplesmente me xingando, falando que eu tô falando besteira, não. Você vai discordar, dizendo outros pontos, e cabe a mim, se eu for concordar ou não com esses pontos. Aí, realmente, você tem razão com esses pontos aí, ou eu posso dar uma tréplica, falando, mas só que esses seus pontos não condizem com outras informações que eu tenho aqui. E é uma... eu também aprendi a fazer uma discussão, assim, discutir teorias de Zelda, de uma maneira saudável, graças a essas discussões que nós tínhamos em época de foda. Mas, antes da gente iniciar esse papo sobre algumas teorias que nós vamos falar aqui, é bom a gente tirar o grande elefante branco dessa sala aqui. É a questão da linha do tempo da série que eu creio que seja uma das maiores... era uma das maiores teorias que fomentava os fãs internet afora, e a gente não vai ainda tratar dela nem dentro dessa série, porque, dado a magnitude desse assunto gerar um papo rondingo, a gente vai dedicar ele um papo dedicado a ele num futuro próximo. Mas, por enquanto, ele vai ficar lázinho, inquieto lá, da linha do tempo... É, até porque, hoje em dia, a linha do tempo não é mais teoria, né? É... Costumava ser discutida, mas, desde o Rádio História, eles confirmaram. Sim, sim... Então, já é um material complementar, mas tá oficial já. É... O Rádio História meio que matou a grito, que era uma grande... uma das grandes teorias dessa série, mas, ali no tempo em si, nós iremos discutindo um papo próprio, Inclusive, não é porque ela era só a teoria entre fãs até a canonização da ordem dos jogos. Mas, agora, sem mais longas, vamos ao nosso papo! O Rádio História Bem, a primeira teoria que eu puxei aqui foi uma que, até no fórum do nosso site, chegaram a levantar essa teoria, inclusive, foi... foi até o Matheus que criou o tópico sobre isso. Mas, depois, eu fui ver outras pessoas, novamente, trazendo de volta essa teoria, até espalhada em outros canais da internet, até em comentários do YouTube, que se refere, especificamente, ao D-MISE. Nós já sabemos, graças aos corações, que o D-MISE é o grande antagonista daquele jogo. Ele é, tipo, o precursor que viria a ser a reencarnação do mal, que viria a ser o Gannon em suas reencarnações futuras. E o D-MISE é a... ser a origem de todo esse mal. Apesar disso, a origem do próprio D-MISE é um pouco nebulosa, porque nós só temos uma introdução sobre ele no próprio jogo, que ele meio que surgiu como um exército em busca da Triforce. Mas, fora isso, a gente não tem muitos detalhes de onde ele é, se é que ele tem o mal-rismo em si. Mas, alguns fãs elucaram uma questão interessante, que, possivelmente, ele poderia vir de Lorule, que é aquela região que a gente acabou descobrindo no I-Link Between Worlds, por várias questões interessantes. Primeiramente, que, ao começar aqui, o D-MISE, nós vemos a espada dele, o D-MISE, é basicamente uma antítese da Master Sword. E uma coisa que a gente aprendeu no I-Link Between Worlds é que Lorule é basicamente uma dimensão paralela, um contrapondo do que é a Hyrule normal. Eles têm uma Zelda deles, que seria a Hilda, eles, supostamente, teriam o Ganon deles, que seria o Yuga, eles também teriam o Link deles. E, nisso, tampouco a gente teria também que ter um contraponto da própria Master Sword, que é a arma do D-MISE, que é tão antítese da Master Sword que a Triforce dela também é ao contrário. E, sem a gente puxar bem como é a Triforce de Lorule, ela é uma Triforce também virada de cabeça pra baixo, lembra? É, o que eu acho legal dessa teoria é que ela ilustra um elemento bem comum de várias teorias de Zelda, que é pegar elementos que aparecem em vários jogos e tentar juntá-los de alguma forma. Porque isso é algo bem comum em Zelda, eles pegam uma coisa e eles usam em vários jogos, sem ligação nenhuma, a princípio, e as pessoas tentam criar uma teoria ao redor disso. Tipo, um exemplo é os espelhos que você usa pra ir pro Dark World, tem uns três deles e, a princípio, eles não têm nenhuma conexão com o outro. Esse é um exemplo, a Triforce invertida. Outra coisa que fomenta mais, envolvendo o D-MISE ser um ser oriúdo de Lorule, é que, na introdução do Skuyashord, é dito que o exército dele surgiu de rachaduras do chão, se a gente lembrar no E-Link Between Worlds, como ainda é mostrado, uma das formas de você atravessar entre essas dimensões, através de umas rachaduras interdimensionais, que o Link consegue atravessar pela parede. É, ele tem que estar em forma de... Ele tem que estar dentro da parede, né, pra entrar, mas, supostamente, se você já achou de nos aumentar, assim, daria pra passar no momento. É, e a própria magia de você poder atravessar essas dimensões, essa magia de você ficar preso na parede, supostamente é uma coisa vinda do Yuga, então, seria uma magia vinda de Lorule, seria uma coisa que eles saberiam como fazer. Mas uma coisa que a gente ainda não tem certeza, exatamente, em relação ao tempo que isso passa, é porque nós conhecemos Lorule em um estado muito decapito, por causa que a triforce deles foi destruída, a gente não sabe há quanto tempo ela está, assim, destruída, então, a gente não sabe se o Demise invadiu Harule pra conquistar a triforce deles, porque eles já não têm mais a triforce deles em Lorule, que é, basicamente, às vezes, um pouco do plot do próprio Anikbeats World, que eles, alguns personagens de Lorule vão pra Hyrule pra tentar usurpar a triforce daqui pra consertar o mundo deles, uma coisa assim. Então, digamos que o Demise era um ser que realmente buscava poder, mas o grande símbolo desse poder já não existe mais no mundo dele. Então, uma das alternativas que ele poderia ter é justamente buscar uma triforce de uma outra dimensão. Sim, faria sentido. Talvez ele seja até, de certa forma, o motivo da triforce de Lorule ter sido destruída. Tipo, ele tentou pegar de Lorule várias vezes, destruíram ela, e ele foi pro outro mundo buscar outra triforce. Um comentário em off aqui, isso tá me parecendo o plot do Guerra Infinita, sabe? Sim, verdade. Joias, a gente tem que rejar. Ai, ai, ai. Agora o Demise é o Thanos, né? Ai, ai. Tá. Bom, tem mais algum ponto que tu queres abordar sobre o Demise ser de origem de Lorule? Teria alguma coisa que contraria essa teoria? Ou até agora, no momento, é possível ele realmente ser de Lorule? É, eu não consigo pensar em nenhuma, não é uma evidência contrária, mas é uma teoria que eu não curto muito pessoalmente, não. Eu acho meio estranho. Tipo, o maior vilão de Hyrule, não sei de Hyrule, mas evidência mesmo, algum motivo pra isso, eu não tenho. Porque ambos os jogos deixam isso um pouco em aberto, porque eles não trabalham muito exatamente a origem dele, nos caras de hoje. Acho que isso de forma até proposital, acho que é porque eles já estão voltando tanto no passado, que é uma época praticamente mitológica, que alguns seres, tipo, ah, de onde veio a luz, ou de onde veio a luz. É, não, eles quiseram deixar uma ideia de ser uma criatura primordial, né? Um ser que, tipo, que nem os próprios deuses, um ser que não precisa de explicação do origem. Sim, sim. Ele tá lá porque ele tá lá. Mas fica tanto isso em aberto, e quando a Link Between Worlds saiu, nos deu essa margem de possibilidade, e enquanto não demitirem isso, fica assim em aberto. Agora, pra uma próxima antiga teoria que fomentou muita gente por muito tempo, e que, eventualmente, foi confirmada através do Hyrule História, que o Hyrule História e outras enciclopédias que saíram depois, é bom deixar isso bem claro, essas enciclopédias, e elas meio que canonizaram essas informações e confirmaram e desmitiram algumas teorias que os fãs tinham. E uma delas é referente ao, indo agora pro Strat Princess, em que nós temos a aparição de um espírito, de um guerreiro, que comumente é chamado de Hero's Shade, que ele aparece, uma das encarnações dele, ele aparece como um espírito de um lobo branco, um lobo dourado. É dourado, dourado com um pouco de branco. É, e ele ensina técnicas ao Link, e ele se apresenta como um espírito de um guerreiro caído, que tem muito remorso na vida dele, de nunca ter conseguido passar por algum sucessor, suas técnicas, e é um, assim, é um espírito de um guerreiro bem, assim, apesar da aparência dele, causar um pouco de medo, porque ele parece basicamente um Stalf, basicamente, é um zumbi, você vê pela aparência dele, todo decretado, a armadura dele com folhado, e vegetação, mas ele é um espírito bem erudito, é muito sábio, ele repassa não só as técnicas ao Link, como muitos conhecimentos. Até hoje, ele tem uma citação que eu acho muito poderosa, ele fala que a arma, ela não tem força nenhuma se quem a possui não deter a coragem. Então, não adianta você segurar uma arma tão poderosa se você não possuir a coragem para lhe dar a motivação para fazer seus atos. É, e é uma citação que lembra, assim, bastante a ideia de ser um Link, né? Sim. O Link é tudo pautado na coragem. Uhum. E muita gente, entre as teorias, dizendo quem era esse espírito de guerreiro do passado, e é um dos lugares comuns para acreditar que seria um Link de um tempo passado. Muita gente também acreditava que até, que ele era descendente com o sanguinho do Link através de uma última fala que ele dá ao Link quando a gente aprende a nossa última técnica, que ele se despede do Link se referindo a ele apenas como My Child, ou Minha Criança, ou seja, é um, é, é uma despedida um tanto ambígua porque o My Child pode se referir realmente a alguém de parentesco próximo ou apenas a um, uma pessoa de, sabe, maioridade, se referir a um jovem. Na verdade também, ele fala, eu acho que quando você aprende Mortal Dwar, que é uma das últimas técnicas, ele fala que a partir de agora as técnicas que ele vai ensinar são técnicas secretas que não saem da família. Então dá a entender que eles são da mesma família. Tipo, ele passou adiante o segredo da família para o Link atual. Aí ele tinha essa série de dicas que ele realmente podia ser, ter algum parentesco com o Link atual e o Harry de História veio a confirmar que ele não somente é realmente um parente do Link, um herói antepassado a ele, como ele é o próprio Link do Ocarina of Time Pessoa, ele é o próprio herói do tempo que viveu sua vida e com remorso de não ter repassado por suas técnicas. É, ele é o Link que voltou a ser criança e morreu depois, envelheceu e morreu, né? Então a ideia é que ele, quando ele voltou no passado, sei lá, ele não conseguiu repassar as técnicas dele porque ninguém na época dele era digno e aí ele teve esse remorso e ele virou um espírito. É, é o mesmo Link que voltou no tempo, passou por tudo aquilo, no Majora, viveu a vida dele e daí desencadeou no Twilight Prince. Ainda é muito fascinante essa vida pós-heróica do Link, do Link criança, do Ocarina, porque é uma área muito, assim, a única coisa que a gente tem de história envolvendo ele é o Hero Shade, que ele conta o que ele fez da vida adulta dele. mas fora isso é muito dá pano pano pra muita manga, sabe? Pra muitas teorias que a gente pode saber inclusive essa teoria ela meio que mata uma outra teoria que é muito famosa que tem até um vídeo no Game Theory e tal que é que o Link morreu no Majora de Magic. Sim, obviamente. Mas o, é, se ele viveu a vida até ser um adulto, teve descendentes, ele não morreu no Majora de Magic. E é bom reforçar isso que a relação dele realmente, como tu falaste, é de parentesco, é de família. Realmente, esse Link chegou a ter uma família e teve filho. É, que é algo que também nunca tinha tido antes, assim, a gente sabe que existem vários Links, a gente até sabia que a maioria deles era de família de cavaleiros, mas não tinha uma ligação tipo, todos os Links são uma linhagem que nem a Zelda. Isso, como a Zelda. E agora a gente tem pelo menos esses dois Links do Ocarina e do Twilight são parentes de verdade. E isso confirma que no Twilight Princess foi o primeiro dado que dois Links de jogos diferentes se encontram, basicamente. De forma canônica, tipo um Smash Bros que eu pego Link, Young Link, To Link, mas enfim. Mas eu gosto, assim, eu era na época em que antes do Radio História confirmar essa teoria, eu também era um dos adeptos que esse Link poderia ser o Link To Ocarina of Time por causa dessa série de coisas que ele vai falando pra gente. Porque cai bem nele ser... Eu sempre gostei dessa teoria também. E encaixa com muita coisa do Twilight Princess. Ele é o único Zelda que o Link já nasce com a Triforce, aparentemente. Porque ele tem a marca na mão desde o início do jogo e aparentemente ele nem sabia que isso era especial. Então faz sentido ele ser descendente de outro usuário da Triforce. Que é o que acontece com a Zelda também. Em vários jogos a Zelda tem a Triforce dentro dela e nem sabe. É, e às vezes a Zelda precisa despertar esse poder como a Zelda do Breath of the Wild nos mostrou. Sim, exatamente. E aí faz essa ligação faz muito sentido. Sempre fez muito sentido. A próxima teoria aqui da nossa listinha é uma que é sobre um ser que a gente discutiu até no nosso papo sobre deidades. Duas delas na verdade. A Hylia e a suposta deusa do tempo que é citada esporaticamente em alguns Zeldas especialmente no Majora que é onde eu estou me lembrando agora quando ela é citada. e assim ela se um pouco eu já falo dessas duas deusas específicas porque a deusa do tempo é uma divindade que ela era falada muito assim por alta e sem detalhes a gente não tinha tantos detalhes do que seria ela como a gente tem das três deusas criadoras ou de outras divindades menores ou até da própria Hylia mas o que algumas pessoas acreditam que talvez seja essa deusa do tempo seria a própria Hylia. Essa é uma teoria que eu adoro muito eu defendo ela firmemente e assim é bem interessante porque desde que é no Majora de Magic mesmo que a Zelda fala que a deusa do tempo te proteja alguma coisa assim e desde então tinha muita discussão na internet eu lembro que eu discuti muito sobre qual das três deusas principais é a deusa do tempo aí ninguém falava que era a Jin a Jin já tinha sido excluída mas muita gente falava que era a Nairu por causa do Oracle of Ages principalmente e tinha uma galera que falava não é Farori porque o Oracle of Ages originalmente ia ser o jogo da Farori o jogo da Nairu ia ser sobre sobre cores eu acho enfim e aí tinha essa ligação da Farori tinha uma discussão absurda se é a Farori ou a Nairu mas desde que o Scarlet Sword introduziu a Hylia eu acho que tipo ficou muito na cara que eles colocaram meio que como um tapa-buraco tipo a Hylia é a deusa do tempo sempre foi a deusa do tempo tipo eles não tinham criado ela na época do Majora's Magic não existia como personagem mas eles criaram um retcon pra dizer que ela era a deusa do tempo desde o início porque a Hylia durante o Scarlet Sword ela tá se comunicando com você através do tempo o tempo dela é o tempo do tempo tem muita ligação dela com o tempo durante o Scarlet Sword isso salvo engano as próprias tecnologias que envolvem viagem no tempo é correlacionada a Hylia que a gente vai descobrir no próprio Scarlet Sword o próprio portão do tempo uma coisa que é repassar também pelos sheikas que eles tem certo conhecimento e isso faz uma ligação também eu tenho uma teoria meio que paralela a essa que é que eles meio que também fizeram um retcon pra todos os templos genéricos de Zelda tipo o santuário do Link to the Past o templo do tempo no Karina são sempre a partir de hoje eles tipo a partir do Scarlet Sword eles passaram a ser templos de Hylia que é algo que o Breath of the Wild meio que confirma ao meu ver é porque no templo do tempo tem uma estátua dela é e eles dão a entender que a Hylia é a deusa principal que os jarulianos realmente são devotos realmente são devotos eles conhecem as três deusas eles sabem que elas criaram o mundo mas eles realmente tem devoção a Hylia tem estátuas da Hylia em tudo quanto é canto o que faz muito sentido porque se você parar pra ver sim deuses criadores torceram nosso mundo muito obrigado e tal mas é a Hylia que segundo as lendas é a que protege a Triforce então ela também luta pelo povo de Haruni então ela tem uma figura muito mais messiânica ela é de certa forma que originou a raça Hylia que é a espécie principal do sério sim são descendentes que já isso é algo até interessante que no Aliquid the Past eles falavam no manual falavam povo de Hylia só que não existia o que que é Hylia não existia isso era tipo tipo um local eu suponho que era um local é não Hylia sempre foi um adjetivo pra tipo de Hylia só que não existia o que que é Hylia e sempre foi separado de Hyrule de alguma forma tipo Hyrule é o reino que o povo de Hylia criou mas é eu acho que é uma ideia muito válida principalmente acho que não tanto pelo papel da Hylia em si que é pelo que ela faz mas principalmente porque a figura da deusa do tempo ela é tão assim incógnita em certos detalhes que você pode atribuir o que seria a deusa do tempo pra Hylia porque pelo que ela vai fazendo ao longo da série e os elementos que envolvem tempo ou viagem no tempo em geral é correlacionado a família real então junta as duas coisas junta a proximidade é relacionado a família real e a Triforce que são as duas coisas que tem tudo a ver com a Hylia sim então até até onde a gente sabe não há nada que desmitifique essas duas coisas não tem como você dizer que na verdade a deusa do tempo é uma quarta divindade a parte disso a não ser que queiram fazer um jogo sobre isso no futuro a ideia não é que ela seja uma quarta divindade dourada porque assim a gente falou sobre isso no papo de identidade sempre existiram meio que vários níveis de deuses em Zelda tem uns deuses menores tipo Jabu Jabu Deku Tri podem ser considerados deuses a Hylia estaria talvez um pouco acima deles e terminando aqui com uma última teoria que eu lembro bem dessa época que era bem a calorosa discussão envolvendo essa teoria que correlaciona o Fuse Shadow que é aquela relíquia sombria que é um dos itens que a gente mais busca no próprio Twilight Princess que é a pedida Midna que ela pede pra gente vai recolhendo eles pra ela que é um uma relíquia poderosíssima de ao ponto das deuses criadores intervir isso aí é isso aí é atrapaça você não pode dizer isso aí você vai ser banido por ter usado essa atrapaça que é o Fuse Shadow e correlaciona a uma outra relíquia que é bastante poderosa também e que tem uma tem um véu sombrio em volta dela também que é a Majora's Mask as pessoas começaram a perceber numa época em que antes do Twilight Princess lançar que o design das duas possuía uma certa similaridade em termos de design especialmente quando a gente olha pra aquele olho como o olho do Fuse Shadow é desenhado quando a gente olha pro olho da Majora's Mask aí as pessoas começaram a achar que talvez essa tenha sido feita por uma mesma tribo ou que elas fossem feitas por uma mesma pessoa que também dominavam umas artes sombrias muito macabras tu lembra de mais alguns detalhes envolvendo as duas? é, eu não lembro de mais nenhum detalhe é mais o design mesmo do olho e o fato das duas serem relacionadas com sombras por meio das sombras e os dois são máscaras a Fuse Shadow na verdade é um elmo ele cobre a cabeça inteira mas são adereços da cabeça eles tem similidades muito fortes em vários aspectos do design é, apesar do Fuse Shadow a gente sabe um pouco um pouco da origem deles que ele é uma criação lá dos Intellipers que foi um grupo de feiticeiros hairlianos que acabaram mexendo que não deviam e as ideias ficaram com raiva deles mas a Majora em si a gente não tem muitos detalhes da origem dela a gente só tem informação a partir do vendedor de máscaras que apenas é uma máscara com um poder realmente enorme que carrega dentro de si mas fora isso a gente não tem esse é mais um exemplo de uma teoria que eles pegam elementos parecidos que são reutilizados na série e tentam juntar tem muita coisa assim e faz sentido é porque por exemplo o olho que os dois usam é muito usado na série toda pra tudo quanto é coisa geralmente envolvido o som os próprios sheikas tem o símbolo do olho o agarim tinha um olho mas aí junta isso com o fato dos dois serem meio que máscaras barra capacete é bem parecido poderes sombrios são de tribos que não existem mais quer dizer os interlopos viraram os twilight mas não existe mais em Hyrule pelo menos eles foram banidos mas acho que é uma teoria que não dá muita coisa que se discutir fora isso que a gente comentou porque eles não aprofundaram a teoria geralmente é que a fuso de shadow seria meio que a versão de Hyrule da Majora's Mask não é que eles sejam exatamente a mesma coisa ah sim porque Majora's Mask é de termínio é que são mundos paralelos é é que são mundos paralelos e cada um criou um item similar mas fora isso realmente a gente tem mais porque nesses tempos desde que essa teoria foi levantada eles não deram mais informações pra fomentar nada disso nem pra desmentir outras coisas é eles raramente desmentem uma teoria eles geralmente eles confirmam ou eles deixam às vezes eles tiram por tabela tipo sei lá confirmar a timeline por exemplo acabou com uma porra de teoria ah sim principalmente que eu vai começar isso outra hora porque eu não vou porque eu não quero queimar a pauta da timeline bom pessoal essa foram algumas poucas teorias que nós lembramos agora de cabeça aqui que envolve a série Zelda e esses elementos que fomentaram muito a nossa imaginação e ainda fomenta a nossa imaginação tá certo que as enciclopédia que vieram a suceder depois confirmaram algumas coisas outras mas em outras ainda está intocável como algumas que nós acabamos listando aqui então eu queria na verdade convidar vocês que estão vendo esse programa falem suas teorias favoritas falem alguma teoria que a gente não chegou a comentar aqui porque eu sei que é são muitas teorias a gente pegou a gente pegou um pequeno parzinho um grupinho de exemplos mas assim são incontáveis sim sim tanto é que como eu falei esse Noel vai ser o único pavo que a gente vai fazer de teoria a gente pretende fazer outros abordando outras teorias tanto as que foram desmitificadas com as enciclopédicas ou informações canônicas de jogos futuros como teorias que ainda estão em aberto a gente vai fazer outros programas por isso mesmo que eu estou convidando vocês a nos sugerirem teorias falem suas teorias favoritas que vocês ainda tem pertinência até hoje se você tem uma dúvida se tal teoria foi confirmada ou não falem pra gente que a gente vai esmiuçar aqui no programa futuro mas só pra embrulhar bem esse último papo eu gosto muito como essa série mesmo nesses 30 anos ela teve foi por que esse momento que ela teve informações conflitantes porque elas procuram sempre ter informações ele pega elementos chaves ao longo da série pra retrabalhar mas nunca desmitindo uma coisa que apareceu anteriormente quando aconteceu era muito raro mas na verdade o que ele deixa em aberto nos dá pano pra gente ficar imaginando se esse personagem tá aparecendo aqui será que é porque tem a ver com a aparição dele no tal jogo as pessoas vão atrás do jogo anterior ver era sempre assim tu lembra bem que no tópico de teoria a gente sempre lá na nossa época de fora a gente sempre ficava procurando era o script do jogo pra ver o que o pessoal falava e se par a gente procurava até nas traduções do japonês e pegava a informação do Numanopa sim isso era muito comum a informação de japonês geralmente é muito mais concreta porque a produção perde muita coisa sim às vezes as pessoas dizem ah alguma coisa que a pessoa não lembra de cabeça o pessoal fala ah o Hero Shade se referia ao Link como como meu filho que também é um problema de tratamento não precisa ser exatamente filho mas eu fui buscar o script do jogo pelo menos na tradução em inglês ele se referia ao Link como My Child mas eu também eu tenho tempo de procurar pelo script em japonês pra comparar mas eu não achei essa citação no script em japonês mas era sempre isso a gente buscava antes das épocas dos Haruhi Stories e todas as enciclopédia a gente sempre via o script do jogo via os diálogos que eu vi os pessoals falavam buscava nos manuais porque há muito tempo atrás dos manuais davam muito do lore da série e é aquilo que a gente estava com uma informação sobre o script tem até um exemplo legal que é uma parada não é nem a ver com uma teoria específica mas é uma curiosidade interessante que o script do Twilight Princess naquele discurso final do Ganondorf que ele fala quando ele está morrendo que ele fala a história vai ser escrita em sangue não sei o que se você olhar no script do jogo tinha um texto lá que não aparece no jogo e aí se você olhar esse texto é praticamente o que Demise fala no final dos Carros 8 da maldição que enquanto houver um herói ele vai voltar eles cortaram mas você vê que eles queriam ainda colocar aquilo no jogo eles tiraram por algum motivo e trouxeram de volta em outro jogo se você parar para ver aquele diabo final do Ganondorf no Twilight Princess ele basicamente está confirmando que aquela degladiação entre luz e sombra luz e treva vai sempre acontecer e era o que o Demise ia falar mas isso vai ele amaldiçoa você para sempre estar retornando para aquele ponto então eu acho que foi uma informação que foi cortada e quando eles quiseram fazer o Sky Sword fazer todo esse reticô maluco eles acabaram aproveitando essa informação cortada e se bobear eu penso até que se bobear eles estavam já até pensando no próximo jogo já e falaram pô esse texto aqui faz mais sentido no começo da timeline do que no jogo mais ou menos no final sim 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 verdade e aí puxaram o texto para lá mas a gente estava falando de informações que foram desmitificadas eu lembro que os primeiros manuais tinham algumas informações que na qualidade assim um tanto duvidosa porque era uma época em que a série ainda estava se erguendo ainda estava criando raízes sabe é não o manual o manual em inglês acho que Dorinx de Peste ele é notório porque o cara que escreveu o manual ele criou um monte de informação que não existia no japonês e algumas delas foram canonizadas depois outras foram desmitificadas a maioria foi desmitificada mas tipo o cara inventou colocou lá isso nunca foi canônico ninguém fora o cara que escreveu esse manual tem isso na cabeça quando a gente estava fazendo no jogo tipo o sobrenome do Ganondorf por exemplo isso não é uma informação canônica apesar de estar no manual é meio estranho lembra da história que antecede o Zelda 2 que quem joga nunca iria imaginar o porquê do Zelda estar dormindo que envolve o príncipe de Harule a história é toda no manual pois é e assim é tão maluco que tu pensa não isso aqui não pode ser real mas tá lá é o que a gente considera como canônico enquanto não não vier alguém falar não alguém da Nintendo para desmitificar é o que a gente considera como real tá aqui o que o Manoel vai estaria me vendendo uma informação errada né é o meu guia mas enfim novamente reforçando diga aí suas teorias favoritas traga pra nós teorias que vocês queiram que a gente converse aqui ou desmistifique ou ter essas opiniões em cima delas ou se você tiver alguma dúvida sobre alguma teoria pode nos mandar que a gente vai dar o nosso melhor pra esclarecer o máximo possível a partir das informações que nós possuímos e por fim gostaria que vocês que estarem nos ouvindo favocine o nosso feed que por enquanto a gente ainda está num momento assim meio que de transição com os novos servidores mas pelo menos dessa temporada atual do episódio 31 em diante você consegue baixar no nosso feed e ouvir tranquilo porque eu testei e está funcionando só os anteriores que ainda não conseguimos mas para isso você pode nos ouvir no YouTube que nós sempre upamos nosso podcast no YouTube também pra vocês ouvirem peço também que nos acompanhem nas nossas redes sociais pra ficar antenado tanto quando sai um episódio novo ou qualquer informação da série Zelda ou qualquer material que nós viemos a produzir no nosso site a gente divulga nas nossas redes sociais e sempre nos mande o seu feedback de uma maneira como um todo pra gente poder estar sempre melhorando na medida do possível bem nós vamos terminando esse papo de Milk Bar muito obrigado por vir até aqui e até o próximo programa falou aí galera até o próximo olá lá que tô lá atrás diretamente de cló de novo de novo e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri